Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Footdraft Copa do Mundo, estamos aqui para mais uma semana de Copa do Mundo no nosso canal. E galera, já fizemos o grupo A, B, C, chegou a vez do grupo D. E vocês sabem quais seleções estão no grupo D? E não? Eu vou falar agora para vocês. São elas, Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria. Ou seja, temos aí Argentina e Croácia com excelentes jogadores, Islândia e Nigéria, mais ou menos. Mas acredito que dá para fazer um draft bem da hora e por isso que eu já vou pedir o seu like, mano. Deixe seu like agora para o vídeo, clica no like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse vídeo para o seu amigo que gosta de futebol, FIFA, Footdraft. É tudo um universo só, mano. Vamos ser felizes e se inscreve no canal. E galera, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu estou pensando em abrir uma caixa postal. E aí, como que ia funcionar isso? Eu ia falar para vocês qual é a minha caixa postal, vocês mandariam qualquer coisa que vocês quisessem e eu abriria em vídeo. Eu gostaria de saber se vocês topariam isso. Daí eu faria um vídeo aí legal, diferente e tal, mostrando as coisas que vocês me enviaram. Se vocês apoiam essa ideia, deixam aqui no comentário que aí eu vou abrir essa caixa postal e vai ser bem da hora. Vocês vão mandar as paradas e eu vou abrir em vídeo. Mano, vai ser uma coisa bem legal. Então, deixe no comentário se você quer ou não. E agora vem junto fazer o Footdraft da Copa do Mundo. Vamos pegar a tática, mano. Hoje eu vou de 4-4-2 conservador. Porque eu estou mais conservador mesmo. Mas vamos ver o que vai vir de capitão aí. Meu Deus, casei-me. Opa, já temos o primeiro argentino aqui. Que beleza. Lembrando vocês que é a Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Só temos aqui uma seleção que é a Argentina e graças a Deus é o Messi Totti. Obrigado. E aí, mandou bem pra caramba. Beleza. Já pegamos o meio direito lá, o ponta direito. Agora vamos para o ponta esquerda. Que cartinhas mais do bosta, hein? Não temos nenhuma seleção do grupo D. Então, eu posso escolher quem eu quero. E vou falar pra vocês aqui que aqui foi bem ruim. Eu vou pegar esse cara da La Liga mesmo, o jurado. Agora vamos pegar o nosso atacante. Vou ver que vai vir de ataque aí, moleque. Manda alguém do grupo. Opa, Gabriel Jesus. Mas temos um nigeriano. Olha que da hora, mano. O Ezequiel. Os outros aí não estão no grupo D. Então, o Ezequiel vai ter que brilhar muito aqui, moleque. Tem que fazer gol, hein? Tem que representar, Ezequiel. Beleza. Já temos dois jogadores do grupo D. E agora vamos ver se vai aparecer mais um. Aí, ó, mano. Meu Deus. Eu adoro quando acontece isso. Quando o draft dá certinho que a gente pretende no desafio. E tá aqui. Temos mais um argentino. Ele mesmo vai entrar aqui. O tal do Ruiz. É meio cara de bunda, né, Ruiz? Mas, beleza. O que importa é que tá argentino pra esse desafio. Temos quatro jogadores titulares já. Agora vamos partir pro banco de reserva. E vamos ver o que vai vir aqui. Hum, opa. Mirei o Barclay. Mas aqui a gente não tem nenhuma seleção aí do grupo D. E quando isso acontece, vocês sabem muito bem que eu posso escolher quem eu quero. E como eu falei que eu mirei o Barclay, eu vou no Barclay mesmo. Outro reservinha aí, galera. Olha só. É, aqui já tá, né? Nenhum jogador de novo do grupo D, da seleção do grupo D. Temos aqui Brasil, Itália, Gana, Brasil de novo e Inglaterra. Eu posso escolher quem eu quero, né? Então vamos pegar aqui o Rooney. Porque, mano, o Rooney é o Rooney, né? É mito, né? O Rooney é mito. Eu vou escolher ele. Mais um banco. Depois a gente volta pro time titular, galera. Só... Mano, o Kazemiri quer entrar no time. Porém, temos um aqui, né? Que tá no grupo D. É ele mesmo. O mito. Mais conhecido como Diba Mito. Tá fazendo a máscara. É nóis, Diba Mito. Vem mitar aqui. Agora voltamos para o time titular e já vamos de... Mano do céu, esse draft tá meio bostão, hein? Tá bem bostão. Não temos nenhuma seleção do grupo D aqui. Eu vou pegar o Lucas Lima pelo over, porque foi um over muito baixo dessas cartas. Pegamos outro volante titular. Vai lá, e aí? Vai lá. Mano, capricha. Capricha, não. Não caprichou. Temos Espanha, Polônia, Brasil, Portugal e Espanha. Nenhuma seleção do grupo D da Copa. Que beleza. Que beleza. E aí? E aqui, galera? Eu posso escolher quem eu quero. Eu, sinceramente, não sei. O que vocês escolheriam aqui? Porque pra mim tá difícil, né? Eu acho que vou de Fabinho. Vou de Fabinho mesmo. 83 aqui. Vou pelo over. E agora vamos pegar o nosso lateral esquerdo, né? Vamos ver o que vai vir. Ahn... Muito interessante, mas nada que nos interessa. Porque não tem nenhuma seleção aqui do grupo D. Vou pegar o... A Samoa, porque eu gosto dele. Agora vamos voltar pro time reserva. Vamos torcer pra esse time reserva nos salvar, mano. Porque o titular tá bem bosta, mano. É a bostarada que vem. Veio o cara do Kosovo, mano. Veio o cara da Bielorrússia. E não veio ninguém do grupo D da Copa. Olha que beleza. Eu vou pegar aqui o Blind aqui, né? A gente já tem o lateral esquerdo ali. É, eu vou pegar o Blind mesmo, porque eu não sei quem que eu escolho. Vamos lá. Eu acho que esse é o draft mais fraco da história, por enquanto. Opa! Temos o Mané, mas ele é de Senegal. Porém, não temos nenhuma seleção do grupo D aqui. Temos Alemanha, Rússia, Espanha, Senegal e Eslovênia. Se bem que o Randanovic aqui também é top demais, hein, moleque? E eu já tenho lá o Messi na ponta direita. Eu vou garantir o goleiro, eu vou de Randanovic. Agora, quem será que vai vir aí? Aí, olha que coisa maravilhosa. Tem que mandar sim. Não temos nenhuma seleção do grupo D. Temos Marrocos, Dinamarca, França, França e Egito. Eu posso escolher o jogador nesse caso. E aqui, galera, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu vou pegar o Eriksen. 89, né? É irresistível. Então, a gente volta agora pro time titulo aqui, já de lateral direito. Opa! Veio bons laterais direitos. E veio um croata! Agora que eu vi aqui, ó. Quase que eu passo batido, mano. Eu tenho que escolher ele porque ele tá no grupo D da Copa. Então, vem pra cá. Agora, um zagueirão aqui. Vamos ver. Vai. Só manda aí. Só manda. Olha a zagueirada bosta que veio. Eu vou te contar. Nenhuma seleção do grupo D. Nesse caso, eu posso escolher quem eu quero. Eu vou pegar pelo over porque tá difícil. Vem pra cá. Mas, um zagueiro. O time tá horrível, mano. Eu acho que é o pior draft da história. Não temos nenhuma seleção do grupo D. Isso é muito triste, né? É bem triste mesmo. Eu vou pegar o Ruiz aqui do Vila Real. E agora, vamos de goleiro. Goleiro, o time titular. Aí, ó. Mandou dois mitos, mano. Meu Deus do céu. E aqui também não temos ninguém do grupo D. Temos o cara da França, da Bósnia, Itália, Espanha e Alemanha. Eu posso escolher quem eu quero. Agora, eu fiquei bem feliz, né? Porque, ó. Olha esse De Rea, mano. Meu Deus. Esse cara é maravilhoso. Também temos o Loris, né? Que é outro mito, monstro aqui. Mas vamos de De Rea, porque ele tapa tudo. Fechamos o time titular. Então, vamos terminar agora na reserva. Talvez a reserva nos ajude mais hoje. Porque tá difícil. Não temos ninguém, novamente, do grupo D. Temos mestre Kosovo, mano. Essa é a segunda vez que esse cara aparece. O que ele quer fazer no draft, mano? Não vai ser escolhido. Temos aqui Turquia, Inglaterra e o Deolofel, que é espanhol. Vamos pegar aqui, sinceramente, o Deolofel. Vai aí, manda um toque pra gente. Opa, veio o De Bruyne. Veio o De Bruyne. E também, aqui, novamente, não veio ninguém do grupo D. Veio Alemanha, Bélgica, Bélgica, Chile e Brasil. Eu acho que eu vou do De Bruyne. De Bruyne, porque, mano, o 89 de over é muito alto. Também temos o Ozil, né? Mas o De Bruyne é mais mito que ele, né? Joga muito mais. Outro reserva. Olha o Paulinho, mano. Mito. E aqui, não temos ninguém do grupo D da Copa, novamente, né? Esse draft tá bem zoado. Vou pegar o Paulinho, porque o Paulinho é mito. Vou pegar o goleiro reserva. Já temos o De Rea, temos o Randonovic, também. E aqui, não temos ninguém da Copa, novamente, né? E, nesse caso, galera, eu vou escolher, vou pelo over mesmo, pegar o Farman. Dois jogadores pra acabar o draft. Eu acho que eu vou de The Light, o zagueiro holandês. E agora, pra fechar o draft, já pra acabar. Vamos ver o que vai vir aí. Ah, tu tá de zoeira, né? Oiê, que isso? Não tem nenhum jogador aí do grupo D. Eu posso escolher quem eu quero. Eu vou escolher pelo over. Temos três jogadores, 72. E aqui, galera, vamos pegar esse cara aqui, ó. O último. O Kozanovic. Ele mesmo. Então, galera, o nosso draft do grupo D da Copa está aqui. Todos os jogadores que fazem parte das seleções que estão no grupo D estão no time titular. Eu vou mostrar pra vocês. A gente não teve muito, mas a gente conseguiu alguns aqui. Olha só, começando pelo ataque. São dois jogadores do grupo D. O Ruiz, argentino. E o Ezequiel, da Nigéria. Aí, na ponta direita, temos o Messi, que é o melhor jogador desse time, que também está no grupo D. No meio campo, temos Paulinho, Fabinho. E na ponta esquerda aqui, eu tive que improvisar o Dybala, mano, que também está no grupo D. Ele tinha que entrar nesse time. Na zaga, temos aqui o Asamoah pela lateral. O Ruiz. O Murilo. E o Sarna. Eu não sei como fala o nome desse indivíduo aqui. Mas ele está no grupo D da Copa, então ele tem que estar no time titular. E pra fechar aqui, esse time, temos o De Rea no gol. Espero que ele pegue muito, porque o nosso time está muito fraco. Fazer tanto tempo aí que eu não montava um draft tão fraco como esse. Na reserva, temos bons jogadores, galera. Temos o Randonovic, De Bruyne, Eriksen e vários outros aqui. Mas eles tiveram que ficar na reserva por questão de entrosamento. Senão vai ficar um entrosamento muito baixo. Vamos ver quantos pontos esse time vai fazer agora. Tá, resumo do draft. Messi, Dybala e De Rea, os melhores. 156. Foi bem baixo, né? Mas é o desafio, né, galera? O desafio é tentar montar um time aí com o máximo de jogadores do grupo D. A gente teve 6 jogadores, se não me engano. Foi o que deu. Foi o que apareceu. Porque a EA hoje não resolveu mandar as cartinhas que a gente precisa. Mas tá aí. É um número ok. E agora chegou a parte de sofrer aqui. E jogar um pouquinho. E ver o que vai acontecer. E você vem junto agora. E tá aí o nosso adversário, mano. Tá com um time aí cheio de cartinha especial, né? Tem o Tote também ali. O Canté, tem o Rames, tem o Pianic, Lacazette. É, mano. Vai ser uma desgraça. Só quero ver isso. E começa a partida. Vamos, time aí. Vamos tentar fazer um milagre com esse time fraco que a gente tá hoje. Escanteiozinho. Quem sabe um golzinho aqui, hein? Vai lá. Cobrou lá no meio. Olha o Messi. Foi o Messi? É, mas foi pra fora. É faltinho. Vamos jogar de ensaiada, time. Vai, Ruiz. Bate de esquerda. Bateu bonito. Meu Deus, que golaço que esse maluco fez, mano. Não. Sem nem o que falar. Meu Deus. Vou ver o replay de novo. Vamos ver. Mano, olha lá. Tava longe pra caramba. Caralho, mano. Nunca mais. Nunca mais. Tá aí 1x0. E olha o meu zagueirão entregando a bola. O zagueirão. Mano, o Ruiz que fez o gol foi o atacante. Agora o zagueiro, o cabeçudo, entregou a bola. Messinho já passou na frente. Cruza lá do outro lado, Messi. Cruzou. Vai. Vai, Fabinho. Vai, Fabinho. Que cabeça maravilhosa. Essa cabeça brilhosa aí, mano. 2x1. Coisa linda. Aí. Vamos, Ruiz. Aqui. Vai, de bala. Vai, de bala. Ah! Esse argentino perdeu o gol de bala. Olha aí, Beio. Não pode deixar o cara bater. Bateu. Meu Deus. Esse Beio tá bugado. O Beio chuta. É gol, mano. O que é isso? Ih, passou aqui. Vai. Tu é croata, mano. Vai. Aqui. 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 Aí. Ficou fácil. Foi o Ezequiel. O nigeriano. Tá no grupo D. E ainda meteu o gol aqui, ó. Deixou o cara livre. Toma. Eita. O que é isso? Que cagada foi essa? Meu Deus. Cagada fenomenal. Aí tem que segurar o ataque do cara que é extremamente rápido. Ah, Vitor Ruiz. Tá de zoeira comigo, né? Tá de zoeira comigo. Meu Deus do céu. Tá de zoeira comigo. Eu não acredito. Aí me pegou porque eu mandei o time pra frente. Não vai pegar o Beio na velocidade nunca. Ah, não, gente. Mano, o jogo tava fácil. Aí, ó. 5x3. E acaba a partida. E infelizmente não deu, mano. Falar pra vocês. Meu time tava bem fraco. Tava horrível. Porém, não foi difícil, não. Foi viagem minha aqui, eu admito. Tem que admitir quando a gente perde também, né? Mas, espero que vocês tenham gostado desse draft aí do Grupo D da Copa do Mundo. Mano, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também sugerir aqui nos comentários o próximo draft. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau.